O vereador Richard Sondapadaria falou sobre obras que reparam de sinalização no bairro do Barreiro. Iniciou na última quarta-feira revitalizações ali nas ruas e estradas. São as revitalizações paliativas que vem acontecendo aí devido às fortes chuvas no início do ano. Alguns moradores vêm cobrando este vereador aqui de melhorias. Nossa gestora de mobilidade urbana, Gisele, também esteve presente comigo ali na estrada do Barreiro, onde estive reunido com alguns comerciantes da região, onde apresentei a ela aí as dificuldades que precisamos ali urgente de sinalizações para que está acontecendo diversos acidentes ali na região.